Olá meus amigos, Cláudio Araújo, estamos aqui no canal do meu amigo Charles França trazendo mais uma ideia para vocês relacionada à gestão. Muitas empresas ficam preocupadas com a sua lucratividade. Vamos entender que o lucro é uma consequência. Na verdade você tem que trabalhar na causa e a causa que eu queria trazer de reflexão de hoje para você é produtividade. Hoje você tem realmente o domínio de qual é o nível de produtividade da sua empresa? Se você pode ser mais produtivo e quanto essa produtividade, de que forma ela é medida no dia a dia da sua empresa? Isso é fundamental. Ao entender a produtividade e ao incentivar o aumento dessa produtividade, você está influenciando diretamente a sua lucratividade. Eu tenho exemplos como nós já colocamos, nós temos um canal chamado Segredo das Oficinas Lucrativas onde a gente tem vários vídeos lá relacionados à gestão. E um deles eu falo que quando eu comecei a medir produtividade dentro das oficinas, nós tínhamos um nível de 8.500 reais de venda de serviço por mecânico. Ao começar a incentivar esse olhar para o desafio da produtividade, os empresários começaram a inserir novos métodos, inserir novas ferramentas, investir em tecnologia. E hoje nós estamos atingindo em média um índice de 12 mil reais de produtividade por mecânico. Olha que coisa fantástica. E onde é que isso vai refletir? Está refletindo diretamente lá na última linha da DRE como lucratividade. Então essa é a missão. Sempre dentro da gestão você tem que colocar os desafios nos indicadores operacionais. Porque os indicadores financeiros e econômicos, eles acabam sendo consequência desse foco principal. Então mais uma vez eu digo para vocês, se você está achando interessante esse vídeo, se inscreve lá. Canal Segredo das Oficinas Lucrativas. Trazendo muitas ideias, colocamos aí vídeos semanais, sempre com insights curtos, objetivos, direcionados para a mudança da visão e da gestão das empresas. Fica aí meu forte abraço. Grande abraço Charles e até a próxima.